Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre três coisas que fazem uma enorme diferença na vida de uma pessoa quando ela quer realmente obter resultados de sucesso. Essas três coisas são pensamento afirmativo, a capacidade de fazer boas escolhas e as suas ações. O que é pensamento afirmativo? A nossa mente não consegue reconhecer, não consegue trabalhar muito bem com o conceito de não. Por exemplo, se eu disser para você, não pense em maçãs azuis, imediatamente o seu cérebro vai criar a imagem de maçãs azuis. Porque o nosso subconsciente não entende a palavra não. Então, pessoas que são muito focadas nas coisas que elas não querem realizar, nos problemas que elas não querem ter, nas relações que elas não querem enfrentar, vão ter que lidar justamente com essas coisas. porque a mente vai começar a criar mecanismos para atrair essas coisas para você. Se você focar nas coisas que você quer ter, nas relações que você quer ter, nos objetivos que você quer alcançar, a sua mente vai criar mecanismos para atrair essas coisas para você. Então, o pensamento afirmativo é o conceito de você sempre manter a sua mente, os seus pensamentos, nas coisas, nas ideias, nos conceitos, nas crenças que você quer realmente realizar na sua vida, nas coisas que você quer ter na sua vida. Isso vai criar uma energia muito positiva, muito jovial, um impulso realmente para a realização dos projetos que você cria. A segunda coisa são as escolhas. Nós, desde quando nascemos, até o momento que estamos vivendo hoje, estamos sempre fazendo escolhas. Muitas vezes, alguém pode dizer assim, Ah, eu deixo a vida me levar. E isso é um ato de escolher. Quando você não escolhe, o universo escolhe para você. E olha como isso tem relação com o primeiro elemento. Se eu não faço escolhas, o universo vai escolher, no meu lugar, as coisas que estão dentro da minha mente. Então, se a minha mente está dizendo, não quero determinadas coisas, e eu não faço escolha pelas coisas que eu quero, o universo vai atrair aquelas coisas que eu não quero, porque é a única informação que estamos enviando para ele. Então, o ato de fazer a escolha, ele é determinante para se obter sucesso em qualquer área da sua vida. Quando uma pessoa chega ao status de ser um médico, um advogado, ou um grande político, ou um grande atleta, em algum momento, ela fez escolhas que a colocou naquela posição. Da mesma forma, pessoas que não conseguiram estudar, que não conseguiram realizar, que não têm bons empregos, em algum momento, ela fez escolhas, ou deixou de fazer as escolhas que levariam ela para uma posição melhor. Então, nós não podemos, em nenhum momento, reclamar da situação que estamos vivendo, porque nós somos os únicos responsáveis por ter chegado naquele momento. O dia de hoje é resultado direto de todas as escolhas que eu fiz ontem e em toda a minha vida. Da mesma forma que o amanhã será resultado direto das escolhas que eu fizer agora, a partir de agora. O terceiro elemento é a ação. Não adianta ter bons pensamentos, fazer boas escolhas e não colocar em prática. A ação é justamente o tipo de energia que precisamos para materializar os pensamentos. Então, os pensamentos geram escolhas, as escolhas têm que se transformar em ação para obtermos resultados. Se não agimos conforme nossos pensamentos, se não agimos conforme nossas escolhas, o universo nos colocará à nossa frente a natureza que está vibrando em nossos pensamentos. Se estamos vibrando com bons pensamentos, nós podemos até ter uma vida bastante razoável. Mas, se tiver lá dentro da nossa mente pensamentos negativos e não formos capazes de escolher melhores pensamentos, se tivermos em nossa vida, em diversos momentos, tomado decisões ruins e não formos capazes de fazer escolhas melhores, e, finalmente, se nós não tomarmos a iniciativa de agir no sentido de realizar as coisas que estamos planejando, provavelmente não vamos obter resultados positivos. Ou melhor, vamos obter como resultado exatamente aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos escolhendo e aquilo que estamos agindo. Quanto mais conseguimos dividir a ação em partes menores, maiores a chance de nós conseguimos realizá-la. Costumo dizer que a ação deve ter, no máximo, o comprimento do seu braço. Você estica o braço, mede o comprimento do seu braço, ou seja, até onde você pode alcançar, vai lá e realiza aquela ação. No dia seguinte, você já não está no ponto que estava ontem, você já está um passo para frente. Alguma pequena tarefa já foi realizada, então faltam menos tarefas, menos ações para você concluir o seu objetivo. Então você continua de onde parou, cada dia um pouquinho, e depois de algum tempo, quando você tiver um livro cheio de boas escolhas, de bons pensamentos e boas ações, você vai olhar para trás e você vai ver que todos os dias você está colhendo bons resultados. Lembrando sempre que os resultados não serão colhidos no futuro, os resultados serão colhidos no presente. É como dizer assim, pergunte para alguém que acabou de passar no vestibular, e ele vai dizer, passei no vestibular hoje. Pergunte para alguém que acabou de arrumar um emprego fantástico, ele vai dizer, arrumei um emprego hoje. Amanhã ele já está trabalhando, amanhã aquele emprego já será um emprego velho, já não será mais um emprego novo. O novo só nos acontece no momento presente. E o momento presente é o melhor momento para pensarmos afirmativamente, fazermos boas escolhas e iniciarmos boas ações. Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Um beijo no coração de todos e te vejo no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos e te vejo no próximo vídeo.